Saia da água! Vamos lá! Ora, ora! Veja só o que temos aqui! Será que colocou-me esse tipo de inseto também? Bom apetite, Chloe! Alcancei! Um inseto gigante! Essa foi boa! Está tentando me matar no coração, é? É bom fazer novas amizades! Vai ter troco! Pode esperar! Eu sei! Você acha que isso é nojento? Então espere só! Despeje um pouco de leite em uma xícara como esta! Depois coloque pó de gelatina e uma pitada de corante de alimentos! Mexa bem para misturar a cor! Depois leve esta mistura ao micro-ondas por alguns minutos! Junte alguns canudinhos como estes! E os enfie em um copo grande! Então despeje a mistura em cima deles! Assim que eles esfriarem! Esprema a gelatina para fora dos canudinhos! Parece uma minhoca, não? Olha só! Esta verdinha! Logo, logo você terá uma tigela cheinha! Posso me sentar aqui? Ah! Chloe? Você pegou esta maçã? Na geladeira! Por quê? Você olhou se ela não está estragada? Ah, tudo bem! Preciso mesmo comer proteína! Não acredito que você fez isso! Você não é muito fã das minhocas, né? De onde você tirou isso? Parecem de verdade! É gelatina? Hum! Não é ruim! Pode comer à vontade, Adam! Vou bater seu recorde! Eu deveria ser chamado rei do lanche! Não! A Chloe está quase saindo da aula! Mas não sei se consigo esperar tanto tempo! Algumas lambidas não devem tirar meu apetite! Hum! Que delícia de morango! Isso! Peguei vocês! Opa! Melhor deixar isto aqui! Quando foi a última vez que limpei esta mesa? Que nojo! Vou apoiá-lo aqui! Fique quietinho, pirulito! Maravilha! Imaginei que você estaria com fome depois da prova! Uau! Muito gentil da sua parte, Adam! Estranho! Eu podia jurar que meu pirulito estava aqui! Eu, hein? Será que ele caiu? Cadê você, pirulito? Apareça onde quer que esteja! Adam? Encontrei! Encontrei! Parece que ele veio... Acompanhado! Que nojo! Vou ficar com o dinheiro! Mas... Olha só este monte de cabelo! O que é isso? É o brinde que veio dentro do ovo de chocolate? Esta capinha é muito versátil! Vou guardar o brinquedo para depois! Agora é só fazer um furo no fundo da embalagem... De onde saiu tanto cabelo? Está vendo este furinho no fundo da capinha? É só enfiar o cabo do pirulito nele! Assim o pirulito não encosta em nada! Veja só! Mais higiênico que isso? Impossível! E dá para guardar para mais tarde! Fiz um para você também! Queria ter pensado nisso antes! Se importa se eu abrir esta belezinha? Vejo você daqui a pouco, pirulito! Pois agora é a hora de comer chips! Ei, o leite está na geladeira! Mas só porque está gelado não significa que não estragou! Eca! Que custo horrível! Foi tão ruim assim! Ah sim, super nojento! Eu vou fazer compras, tá? Tudo bem! Cheguei com os suprimentos! E verifiquei todas as datas de validade! Ah, é assim que deve ser o gosto do leite! Pode me passar isso? Se você não quer que estrague, polvilhe um pouco de sal! Tá, um pouco de sal! Bem, essa foi a coisa mais estranha que já vi! Você vai me agradecer mais tarde, Vick! Vamos nessa! Hora da refeição mais importante do dia! Hora da refeição mais importante do dia! Ainda está bom? O gosto está bom pra mim! Preciso agradecer a Lana por esse truque! Ainda estudando, Lana? Vick! Estou morrendo de fome! Mas não posso parar de estudar pra prova! Acho que eu posso preparar algo pra você! O que poderia ser um bom lanche pra quem está estudando? O que temos aqui? Tudo ou nada, certo? Obrigada por esse refrio açucarado! Mas que raios está acontecendo? Você está cozinhando pra uma família de quatro pessoas, Vick? Eu pedi apenas um lanche, não? A Vick tem o mesmo hábito de exagerar nos ingredientes! Uau! Comi demais! Não posso repetir isso! Ei, deixe-me mostrar um truque! Essa garrafa é perfeita pra medir a massa! Isso é suficiente pra uma porção! E pronto! Suposições são coisas do passado! Mas ainda não terminamos! Um pouco de molho e um enfeite ajudam muito! Você acredita que essa é a mesma quantidade? Esse truque é um divisor de águas na culinária! Quando o assunto é dar uma festa, o ruscomes e bebes são a parte mais importante! Essa festa vai ser épica, né, Bella? Principalmente com um bolo delicioso como esse! Mas fatiar antes da hora pode ser complicado! Cuidado! Não! O que os olhos não veem, o coração não sente! Pare! Vou facilitar as coisas pra você! Este pegador corta fatias perfeitas! Viu só? Agora você pode cortar todas do mesmo tamanho! Só não se esqueça de lavar o pegador depois! Quem diria que cortar um bolo seria tão fácil? Se a Vicky consegue fazer isso, qualquer um consegue! Cara, olha só essas delícias! Vejamos, o que mais precisamos fazer aqui? Terminamos a decoração! Deixa eu provar isso aqui! Lanches prontos! Mas e a música? Essa coisa tá ligada? Não tá saindo som! Não dá pra fazer uma festa sem música! Por favor, funcione! A festa tá cancelada, pessoal! Depois de tanto trabalho, como é que isso foi acontecer? Tristeza! Peraí! Acho que essa coisa pode me ajudar a amplificar o som! Esse copo também! Crie seu próprio aparelho de som usando um rolo de papel toalha! Pegue uma fita adesiva e cubra todo o rolo! Depois, corte um retângulo no meio! Agora, pegue o copo de papel e corte um círculo nele, assim! Agora é só montar! Seu aparelho vai ficar assim! Por último, ponha seu celular nele e aperte o play! Tá, essa é a minha última esperança! A Bela vai se divertir a beça essa noite! Ei, deixe pra dançar na festa, garota! Tchau, tchau! Tchau, tchau!